As obras de arte expostas a óleo em telas vão do abstrato ao real contando com paisagens, sítios históricos, entre outras, e dois retratos em grafite e carvão do líder Amílcar Cabral e do comandante Pedro Pires. O artista plástico diz inspirar-se no imaginário para pintar os seus quadros. Paraém dos retratos que estão aqui presentes, são dois retratos, do Amílcar Cabral e do comandante Pedro Pires, que são feitos em grafite e carvão. Esse foi feito através de fotografia. O resto é o meu imaginário, não é? A minha mente que me leva além mesmo do imaginário para poder encontrar algo do futuro, não é? Porque a nossa imaginação que nos leva para o futuro. Esta é a primeira exposição de Justiniano Mendonça aqui no país e conforme adianta, outras já tinham sido apresentadas na Guiné-Bissau, sua terra natal. Quando estudante, fiz várias exposições já na Guiné-Bissau, até fiz uma exposição viva sobre o mar, onde representei várias, a partir do Ministério das Pescas da Guiné-Bissau, representei vários produtos do mar, incluindo desenhos e gráficos que eu elaborei que representavam a produção local e a exportação dos produtos do mar da Guiné-Bissau. Da exposição patente no Salão Nobre da Câmara Municipal da Praia, Justiniano diz esperar que os jovens contemplem e que venham dar mais valor à arte. Porque a arte nos ajuda a avançar muito, a desenvolver, ajuda-nos a abrir mais a nossa mente e ajuda-nos a ser mais nós mesmos. O artista plástico, que também jornalista e reformado das Nações Unidas, prevê realizar no próximo ano uma exposição mista de pinturas, fotografias e artesanato.